Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre modal verbs. Vou falar hoje sobre verbos modais para a nossa classe das 19h e dos sábados. Vou dar mais exemplos de como formar os modais. Primeiro são 10 modais. Quem could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. O único que tem o to depois é o ought to. O resto não pode ter o to nem na frente nem depois. O can a gente usa no sentido físico. I can, eu posso, nada me impede. I can go to school, I can go to school, nada me impede de ir à escola. I can go, eu posso ir. Já o could, ele é o passado de can. Quando eu digo, I could go to school because I had time, I could go, eu pude ir. Então, quando você vê o could, nunca vai traduzindo por poderia, porque ele pode ser o passado. Depende da frase. I could go because I had time. Eu pude ir porque eu tive tempo. Agora ele é o condicional, que é bastante usado como condicional. I could go if I had time. Agora aqui, I could go if. Esse if foi uma condição. Eu poderia ir se eu tivesse tempo. No outro exemplo, I could go because I had time. Eu pude ir porque eu tive tempo. No condicional, I could go if I had time. Eu poderia ir se eu tivesse tempo. Então, eu uso no passado e uso no condicional. E também o could pode ser o subjuntivo. Se ele tiver o if na frente dele. Se ele tiver o if na frente dele, ele é subjuntivo. I would go if I could. Eu iria se eu pudesse. I would go if I could. Então, if I could, se eu pudesse. O may, ele é usado também de três formas. Nas perguntas, ele está pedindo permissão. Asking permission. Nas perguntas. May I go? O garoto chega para a mãe e diz. May I go to school? Posso ir para a escola? May I go? May I? Quando diz may I? Já para fazer pergunta, você faz o inverso. I may, eu posso. May I? Posso eu? Estou pedindo permissão. May I go to school? Posso ir para a escola? Yes. You can. Você pode. Nada te impede. E na afirmação, ele mostra dúvida. Quando eu digo I may go, é assim. Eu talvez vá. I may go. I don't know. I may go. Eu talvez vá. 50% de chance é que eu vá. I may go. Mas também é usado para ser polite. Para ser educado. May I help you? May I help you? Ele está pedindo permissão para você. Quando ele faz may I, uma pergunta, mas não é pedindo permissão. Ele está apenas oferecendo um serviço. May I help you? O might. O might é o passado de may em algumas frases. I might have come. Como ele está sendo usado uma afirmativa, é para mostrar dúvida. I might have come. Eu talvez estivesse vindo. Eu talvez estivesse vindo. I might have come. I might. Eu talvez estivesse vindo. E quando ele é usado no presente, como o might mesmo, ele é para mostrar mais dúvida do que o may. Se o may é 50%, o might é 10 por 90. É 10% de chance. I might go to school tomorrow. Tem uma chance de ir muito pequena que eu vá para a escola amanhã. São tantas coisas para fazer. I might go to school tomorrow. I might. Talvez vá. Muito pequenininho. Então eu digo less. Less possibility than may. O will é sempre para o futuro. Eu coloco aquele do reizinho. O futuro do reizinho. Porque o will não se traduz. Ninguém vai traduzir o will. Você vai colocar I will go. Eu irei. I will go. Eu irei. Nada de eu posso ir. Eu poderei ir. Não põe nada. No will, o will não traduz. Nem o will nem o would. Você apenas coloca o próximo verbo no futuro. I will go. Eu irei. E a gente só usa quando eu decidi agora. O que você vai fazer? Ah, I will go to school. Decidiu agora ir para a escola. Imagina. I will go. Ou então uma previsão. I will go. Porque as a início do são testes. E o would é o futuro condicional. Eu digo que é o do palhacinho. É o futuro do palhacinho. Porque ele coloca tudo em ria. Ria. Na primeira pessoa fica tudo em ria. Então quando eu digo a would go, eu não traduzo o would. Porque o would, ele está colocando o verbo no futuro condicional. Que é no ria. Eu iria. E é uma condição. Eu iria se eu tivesse dinheiro. I would go if I had money. I would go. E of course. Claro, né? Of course. I would go. Eu iria. If I had money. Então vai ter um if aí em algum lugar. Vai ter uma condição em algum lugar. I would go. I would like. Muita gente traduz o would por gostaria. Mas o would não tem nada de gostaria. O would não traduz. Ele só coloca o verbo no futuro condicional. A would like, eu gostaria. A would buy, eu compraria. A would live, eu viveria. Então sempre vai colocar o próximo verbo no futuro condicional. A would. O shall tem duas formas. No mundo legal, no mundo dos contratos, no mundo jurídico, ele é um futuro de dever. Todos os contratos estão escritos como shall lá. You shall pay the rent. Pagarás o aluguel. Pagarás o aluguel. Porque ele é futuro. Agora é um futuro de obrigação. You shall pay the rent. Ele é usado nos contratos e nos fóruns, no mundo legal. Já no mundo normal, fora desse mundo legal, ele é usado apenas como sugestão em forma de pergunta. Na primeira pessoa, primeira pessoa do singular e do plural, só. E a frase mais famosa é, shall we dance? Shall we dance? Vamos dançar? É uma sugestão em forma de pergunta. Shall we go to school? Shall we go to school? Vamos à escola. Shall we go? Vamos? Então essa do shall we dance é uma sugestão em forma de pergunta. O should só tem uma tradução. Deveria. Should. Deveria. Isso é uma coisa que seria bom que eu fizesse. Não quer dizer que eu vou dizer, que eu vou fazer. Mas seria bom se eu fizesse. I should. I should go to school. I should go to school. Talvez não vá. But I should go. Eu deveria ir. Então should só deveria. O must é um dever que eu tenho. Uma coisa que eu preciso fazer, que eu vou fazer, que eu quero fazer. I must go to school. Eu devo ir para a escola. I must go to school every day. Eu devo ir para a escola todo dia. Esse é um dever que eu estou tomando, que eu quero fazer. I must go. E já o ought to, aí com licença das sogras, né? A gente brinca um pouquinho, que é o verbo da sogra. É o modal da sogra. Por quê? Porque o pessoal brinca muito, né? Que muitas vezes a sogra chama para almoçar na casa dela. Você não está muito afim de ir. Mas você vai, né? Para ficar de bem com todo mundo. É aquele que você vai fazer, não que você quer fazer, mas que é melhor que você faça. É uma obrigação moral de fazer, né? Então, por exemplo, o chefe me chamou para trabalhar domingo. Caramba, domingo eu tenho um churrasco, né? Mas o chefe me chamou. Se eu não for, vai pegar mal. Então é melhor que eu vá. Então, I ought to go. I ought to go. Ele é o único que tem o tu, né? O resto não tem tu. Jóia? O décimo daz. Can. Fiz. Eu posso. Could. Passado. Eu could go. Eu pude ir. I could go if. Eu iria. I would go if I could. Se eu pudesse. May. May I go? May I? Posso ir? Pedir permissão. No afirmativo. I may go. Talvez lá. I may. To be polite. May I help you? O might é o passado e-mail. I might have come. Eu talvez estivesse vindo. Ou eu no presente ele é menos, né? I might go to school. I might. É uma pequena chance. I might. O eu é o futuro, do rei. O dia é o futuro condicional, do palhacinho, do ria. O shall no mundo legal é uma obrigação futura. You shall pay or rent. You shall not kill. Não matarás. No mundo normal, uma sugestão. Shall we dance? Shall we dance? O should sempre vai ser deveria. O must é um dever que eu quero fazer. Eu tenho que fazer. E o ought to é o da sogra. Não estou muito afim, mas é melhor que eu faça. Jóia? Espero que tenha ajudado um pouco. Faça, reveja várias vezes até você pegar o feeling dos verbos modais. Thank you. See you later. Bye-bye, Dan.